Agora sim, depois de falar de todos esses personagens, chegamos, enfim, à história já mais conhecida sobre a turbina a vapor, e ela começa mais precisamente em 1884, quando Charles Persons, um engenheiro britânico, patenteou que se tornaria a primeira turbina a vapor de reação comercialmente bem sucedida. Em 1911, Charles Persons construiu o primeiro gerador de turbina a vapor com uma eficiência térmica de apenas 1,6%. Dois anos depois, ele melhorou o desempenho da turbina a vapor, introduzindo a primeira turbina de condensação que acionava um gerador de corrente alternada. Seu esforço para construir turbinas maiores e mais eficientes levou, na virada do século, a uma turbina a vapor de condensação de 5 MW, com uma eficiência térmica próxima de 20%. A introdução da tecnologia de gerador de corrente alternada desenvolvida por Nikola Tesla abriu caminho para grandes centrais elétricas que poderiam ser localizadas remotamente, já que a energia de corrente alternada podia ser transformada e transmitida eficientemente usando linhas de transmissão de alta tensão. James Willis Negidis foi um pesquisador norueguês, inventor e pioneiro de turbinas a gás, considerado o pai da turbina a gás. Ele construiu a primeira turbina a gás capaz de produzir mais energia do que o necessário para executar seus próprios componentes. Sua primeira patente de turbina a gás foi concedida em 1884. Sua máquina original usava compressores rotativos e turbinas para produzir 11 cavalos. Ele desenvolveu ainda mais o conceito e, em 1912, havia desenvolvido um sistema de turbina a gás com unidade de turbina e compressor separados em série, uma combinação que nos dias de hoje é muito comum. Um grande desafio foi encontrar materiais que pudessem suportar as altas temperaturas desenvolvidas nas turbinas para obter altas potências de saída. Sua turbina de 1903 podia suportar temperaturas de entrada de 400 graus Celsius. Egidius entendeu que se materiais melhores pudessem ser encontrados, a turbina a gás seria uma fonte de energia ideal para aviões. Ele também fez um trabalho de desenvolvimento significativo em outras áreas, como controles de motores a vapor, bombas, compressores, secagem a vácuo e etc. Por volta de 1900, explode a corrida e se intensificam os desenvolvimentos, aprimoramentos e a corrida pela liderança das empresas do setor para a fabricação de turbinas a vapor. Embora fossem confiáveis, os primeiros motores a vapor eram enormes, dispositivos pesados que não eram muito eficientes. Assim, quase todas as empresas do setor de equipamentos elétricos aproveitaram a oportunidade de desenvolver turbinas a vapor como alternativa. Em 1895, a Westinghouse adquiriu direitos de fabricar turbinas de reação inventadas e patenteadas em 1884 pelo inventor inglês Persons. A Alice Chalmers também adquiriu direitos de fabricação sob as patentes de Persons. Portanto, as primeiras máquinas destes dois fabricantes eram bastante semelhantes. Heinrich Zouli foi um engenheiro suíço-mexicano que desenvolveu uma turbina de impulso de fluxo axial de múltiplos estágios em colaboração com o professor Stoddula. Apesar da baixa pressão de vapor, aproximadamente 11 bar e baixa temperatura, 185 graus Celsius, ele alcançou uma potência considerável de 370 kW e uma eficiência de 62%. Essa turbina competia com outras turbinas a vapor desenvolvidas na mesma época no mundo, como Persons, Kurtz, Laval e outros, e foi distribuída mundialmente por meio de licenciamento. Em 1895, Auguste Rathaud fabricou a primeira turbina a vapor de impulso e simples estágios. E depois, em 1901, fabricou a turbina de múltiplos estágios. Engenheiro especializado em turbinas, Rathaud fabricou ventiladores para minas, sopradores para siderúrgicas, bombas de água e turbinas a vapor para navios. Para isso, ele criou um escritório em Paris em 1903, onde abriu uma fábrica dois anos depois. Desde então, a empresa foi integrada à Alston e as instalações ainda são operadas pela GE Power Service. As turbinas de Rathaud empregavam várias rodas montadas em série. Em 1896, Charles Gordon Kurtz patenteou dois tipos de turbinas a vapor. Ele combinou os princípios da turbina de Laval e da turbina de Persons em uma turbina de impulso de múltiplos estágios, semelhante à turbina Rathaud, desenvolvida de forma independente. A turbina de Kurtz atingiu uma eficiência menor do que a turbina de Persons. Era muito menor e mais simples de fabricação, tornando-o adequado para aplicações simples e uso móvel, por exemplo, em navios a vapor. Kurtz conversou com várias empresas sobre suas turbinas, mas não encontrou nenhum interesse até conhecer Edwin Rice, da General Electric. Em 1901, ele vendeu os direitos de sua patente para a GE. Edwin Wilbur Rice foi presidente e considerado um dos três pais da General Electric. Chegou a vice-presidente. Foi nessa época que Rice conheceu Charles Kurtz. Interessado nas ideias de Kurtz, Rice elaborou o acordo inicial entre a General Electric e Kurtz. Embora com baixa eficiência e patentes assumidas pela GE, a primeira turbina Kurtz usava várias rodas em série. A primeira turbina de 440 kW com eixo horizontal foi instalada na fábrica da GE em 1901, e incluiu duas rodas com dupla fileira de palhetas, ou seja, quatro fileiras de palhetas. Posteriormente, essas máquinas passaram a ter eixos verticais, mas esse recurso foi abandonado por volta de 1905. A turbina Kurtz foi desenvolvida pela International Marine Kurtz Turbine Company, para uso como propulsão marítima, que por sua vez a licenciou para o estaleiro britânico John Brown Company. Este último construiu a Brown Kurtz Turbine, usada em muitos navios da Marinha Real. Em 1910, Kurtz recebeu um prêmio da Academia Americana de Artes e Ciências, por suas melhorias na turbina a vapor. O desenvolvimento prático da turbina Kurtz deve-se ao nova-iorquino William Leroy Wemmich, em 1901. Ele começou a experimentar arranjos diferentes daquele que Kurtz havia tentado, e em muito pouco tempo desenvolveu uma grande e bem-sucedida indústria, que ultrapassava em muitas todas as outras atividades de turbinas no campo elétrico. Em 1897, a GE firmou um acordo com Charles Kurtz, que coordenou o trabalho de desenvolvimento de turbinas na GE até 1900, para explorar sua patente da turbina vapor Kurtz. Os projetos das turbinas Kurtz e Persons foram baseados em diferentes princípios fundamentais do fluxo de vapor. A turbina Kurtz era uma turbina de impulso. Em uma turbina de reação como o projeto Persons, o vapor se expande à medida que passa pelos bicos fixos e pelas paletas móveis. Embora a diferença pareça sutil, ela afeta a forma e o tamanho dos bicos e das paletas. Sobre esse assunto, ou seja, sobre os estágios de turbinas a vapor tipo Kurtz, e as turbinas a vapor do tipo Rattor, já tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição. A empresa de George Westinghouse construiu e finalizou sua primeira turbina a vapor antes da empresa GE de Thomas Edison. Em 1897, a Westinghouse construiu uma turbina de 120 kW. Em 1899, a Westinghouse instalou três de suas turbinas para fornecer energia em suas próprias estruturas de filiais. A turbina pioneira da Estação Central dos Estados Unidos era o número série 8 da Westinghouse, com 1.5 megawatt de 1.200 RPM instalada em 1900. Em 1907, a Westinghouse estava produzindo turbinas com design aprimorado, com paletas de ação em vez de paletas de reação. Esse desenho aprimorou a eficiência da carga parcial, permitiu o uso de mais válvulas de controle para um controle mais preciso e a diminuição do comprimento da turbina. Em 1899, é fundada a empresa KKK, pela fusão de três empresas familiares por George Adam, Cully, Hans Kulp e Rodolf Kusch. Desde então, foram projetadas turbomáquinas até ser adquirida pela Siemens em 2006, como veremos à frente.